Olá meus amores, vídeo bem rapidinho pra vocês, eu vou mostrar pra vocês a minha mini comprinha de dezembro de 2016 Não sei se esse vídeo vai ao ar ainda esse ano ou o ano que vem Tá? Mas se for o ano que vem, você já sabe que eu fiz essa mini comprinha agora em 2016, tá? Pronto, vamos começar, tá? O que eu comprei pra usar Natal e não usei Esse macaquito aqui, tá? Eu nunca fiz vídeo mostrando vocês roupas, não? Esse macaquito aqui, tá bom? Esse aqui é tamanho G, tá? E eu comprei ele pra usar Natal, mas eu não sei se eu vou usar ele ano novo Tá bom? Ele vem com essa alcinha assim, ó, tá? Eu pensei que ele abria o ecrã todo, mas não, tá? É só pra enfeite mesmo, ele não abre mais do que isso Porque se abrisse todo, eu aproveitar o short, né? Usava outra coisa Mas eu amei, ficou certinho em mim, ficou do jeito que eu gosto, bem folgadinho Bora, gente! Tá? E eu paguei nesse macaquito Ah! Quanto eu paguei nesse macaquito? Paguei R$25,00 nesse macaquito Pra quem mora aqui em Salvador Eu achei desse macaquito Eu vou até na rua essa semana de novo Que eu vou ver se eu compro um short pro ano novo Tá? E eu... Se eu não usar o macaquito O ano novo, tá? É... Pra quem mora aqui em Salvador Eu achei esse macaquito Na Joana Angélica Tá? Na primeira loja que tem Quando você entra pra descer palapa Eu achei ali por R$25,00 A loja toda por R$25,00 E eu comprei também Essa blusa aqui amarela Que eu tô usando de gaiata Que era a blusa que eu vou usar ano novo Eu acho Porque se eu não usar essa Eu vou usar a outra amarela que eu comprei Que eu não sei onde é que tá Eu vou ter que procurar Eu vou levantar vocês verem Eu comprei essa blusa amarela Tá? E ela vem com Topzinho amarelo por baixo Bonitinha ela E eu compaguei nela R$10,00 Tá? Pra quem mora em Salvador A loja é de R$10,00 Aqui em Salvador Tem cada blusa linda O ruim nessa loja de R$10,00 É que o tamanho da roupa é único Só que aquele tamanho único Pra quem não tem peito Pra quem não tem braço Tá? Então é muito difícil você achar blusinhas assim Nessa loja de R$10,00 Mas eu sempre acho Tamanho eu paguei R$10,00 Tá? E nisso eu saí na rua Acho que eu saí por R$60,00 Eu fiz a festa Então esse foi o mês de comprinhas Em relação a roupa Tá? Eu vou fazer Eu vou tentar fazer um vídeo Mostrando algumas roupas que eu compro Nessas lojinhas de R$10,00 E de R$25,00 De R$20,00 As roupinhas que eu acho Que eu gosto Tá bom? Então vamos lá Pra cabelo A única coisa que eu comprei Que eu me lembro Foi a única coisa que eu comprei Foi a maionese Tá? Da Salonari A da Tampa Azul E eu paguei R$15,00 nela Tá? Comprei também esse deflizante Que é o relaxamento natural Da Capicilin Tá? E eu paguei R$16,00 nele Isso foi o mês que eu comprei? Pra cabelo? Foi Ah, eu comprei uma tinta Eu joguei a caixa fora Eu comprei uma tinta Da Alpha Paff Tá? O número são 12.11 Que eu acho que eu paguei R$13,00 Pra poder matizar o cabelo de minha conhaça E pra fazer o cabelo da minha cliente Aí eu comprei essa tinta Tá? Foi o que eu comprei pra cabelo Bom, maquiagem O que foi que eu comprei a maquiagem? Eu comprei um pó compacto Que eu tava precisando Esse aqui é da Preboy Tá? Eu vou abrir aqui pra vocês verem A cor é essa Mas eu vou comprar outra Porque eu tô achando que Essa cor que tá muito rosada Pra minha pele Eu vou comprar outra Tá? Mas tá dando pra usar Então eu comprei esse pó E eu paguei nele Acho que foi R$8,00 Eu comprei em umas lojinhas Que tem ali Uma lojinha que tem ali no centro Que vende bijuteria E vende maquiagem Então eu paguei R$8,00 nele Tá? E eu comprei essa base Da Kay E como vocês viram no vídeo aí De quatro batons em uma make Tá? Eu comprei a base errada Eu tava pensando que É... Por causa da claridade A outra câmera Eu tava olhando no espelho Tava muito branco Tá bom? Mas realmente Ela não é o tom da minha pele Mas dá pra usar Eu passando bem pouquinho ela Dá sim pra usar Mas eu vou comprar outra base Dessa Se eu não me engano Eu acho que eu paguei R$11,00 Nessa base Da Kay Tá? Além da... Na mesma loja Eu comprei Três brinco Tá bom? Eu comprei Esse brinco aqui Acho que eu peço em que vocês verem Eu comprei esse brinco aqui Ele é lindo, né, gente? Gente, se eu tivesse dinheiro Eu ia comprar mais brinco Eu comprei esse aqui Que eu vou usar ano novo Lindo! Mais lindo o preço E eu comprei Esse aqui Que eu tô usando Ó como é lindo E sabe quanto foi Que eu paguei neles? R$3,00 R$2,99 Eu adoro coisa BBB Vocês não sabem o quanto E eu paguei R$3,00 Nesses brinco Se eu tivesse dinheiro Se eu tivesse... Se eu não tivesse comprado Eu ia ter que comprar outras coisas Eu ia comprar mais Dois brinco E eu comprei esse brinco aqui De coruja Que eu achei ele tão fofinho Bota assim Tão fofinho Minhas corujinhas E eu paguei R$1,00 Nesse brinco de coruja Tá? E vamos lá Em outra loja já Que eu esqueci o nome Que também é loja que vende biju Eu comprei Quatro batons Sendo que um é repetido E eu usei até eles No vídeo da resenha Que eu fiz, tá? O outro sumiu Ela já passou a... Que eu repeti Tá bom? Eu comprei esse nude Da Fenza Tá? Vou botar aqui pra vocês verem Eu fiz uma resenha deles no blog Esse aqui Que é da Fenza Esse é o nude É Esse aqui é o Fusca Da Fenza também Tá? Que é esse aqui Comprei esse aqui Da Bela Fama Que é o Chocolate Esse é o número 9 Ele não sobe não Que eu quebrou o negócio Que é esse aqui E esse aqui Que é o Uva Também da Bela Fama Que é esse aqui Que eu tô usando E eu paguei Nesse batom Sendo que eu peguei Cinco batons Só que esse aqui Eu já tinha Em casa Tá? Que Calan já me roubou Então eu peguei quatro batons Foi quatro? Foi quatro Quatro? Foi quatro Quatro? Foi quatro Ai louca! Tá? E eu paguei nesses batons Adivinha? Paguei cem reais Em cada batom Acho que foi a coisa Mais cara que eu comprei Foi um batom Mentira! Foi a base Foi o uso E eu paguei cem reais Nesses batons E eu vou na rua Semana que vem E vou comprar Mais quatro batons Tá? Então esses aqui Foram minhas Mini comprinhas Tá? De dezembro Eu vou ver se eu faço O vídeo de comprinhas De janeiro Tá? E vou começar A fazer cumprir Mostrando a vocês Brincos Roupas Que eu compro Né? Algumas coisas Que eu compro pra mim Que eu nunca mostro Em vídeo pra vocês Tá bom? Então se vocês quiserem Vídeo aí Das roupas Que eu uso E eu acho Por vinte e cinco reais Por doze Por dez reais Deixa aqui nos comentários Tá bom? Que eu vou Tirar um mês aí Pra ir na loja Comprar essas roupas E trazer pra vocês Tá bom? Um beijo Cheiro Fique com Deus Até o próximo vídeo Bye bye Have you ever Fell Are you listening?